O que é o Sr. Lula? Que, por incompetência, sequer conseguiu passar para o segundo turno na sua reeleição em São Paulo. Então, eu me sinto feliz por esse lado, por ser um candidato conservador, que respeita a família, que quer fazer negócios com o mundo todo sem um viés ideológico, que quer jogar pesado na questão da violência, até para trazer um pouco de paz à sociedade, especialmente as mulheres que vivem aflitas e seus filhos voltarão em paz ao termo da faculdade ou ao termo de um evento festivo qualquer. Então, esse é o que me propõe, unir o povo brasileiro. E a esquerda sempre tentou nos desunir, criando castas, negros contra brancos, nordestinos contra sulistas, ricos contra pobres, filhos contra pais na lei da palmada. Um pai não pode corrigir um filho. Qual pai quer dar uma palmada a um filho? Ninguém quer mais que seja obrigado a fazer isso. Você tem que fazer no Estado, que é usurpa do momento, dessa situação, para punir os pais que, porventura, dão tapa no bumbum de um filho. E nós queremos ser gratificados, felizes, por ser uma opção de verdade, contra tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, em especial no combate à corrupção. Não podemos deixar que um partido que mergulhou no Brasil, na mais profunda crise ética, não respeito onde? Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? O meu sogro é o Paulo Negão. A minha filha tem sangue negro em suas veias. Como pode alguém que integrou o exército brasileiro com 17 anos ser racista? Assim como dizem que eu ataco mulheres. Onde tem um áudio meu atacando mulheres? A não ser um embate entre eu e a deputada Maria do Rosário, onde ela estava defendendo que um estuprador e um homicida menor de idade fossem punindo à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre lutei pela diminuição da moralidade penal. Naquele momento ela me chama de estuprador. Peraí, o que é isso? Se eu perdi a cabeça, me desculpem, mas a resposta que eu poderia dar para ela não sou estuprador. E eu sou processado exatamente por causa disso. Um tempo atrás fui acusado de perseguir nordestinos. Como? Se meu sogro é de Crateus, a minha filha tem sangue nordestino em suas veias. O Brasil é só um socorro. Não podemos continuar aceitando a divisão de classe no Brasil como a que mais nos afeta, que eu sou homofóbico. Quando inventaram, quando descobriram, entre aspas, que eu sou homofóbico, descobriu em 2010 o plano do governo de, ao combater a homofobia, segundo eles, as escolas ensinam fundamental, ou seja, criancinhas a partir de 6 anos de idade assistirem filmes de meninos se beijando, de meninas se acariciando. Qual pai? Mesmo tem pai que é gay, que é isso para o seu filho em sala de aula, cada um vai se descobrir no futuro e vai levar a sua vida e vai ser feliz. Jamais ofendi, agredi um homossexual. Não sou homofóbico. Esses rótulos jogam para cima de mim, porque não pode me chamar de incorrupto. É o que eles são. Um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção. E não tem como me atacar, até por ocasião. Essa praça é muito bonita. Eu estive aqui há alguns meses com o presidente Lula. Estava tão bonita quanto hoje. Volto aqui e vejo vocês de novo. A gente se enche de esperança e de garra para ganhar essa eleição. Atragem! 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 Quando eles fizerem assim, é só a gente fazer assim que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. O Lula encarna um projeto. O Lula encarna um projeto que é de todos os brasileiros. Não tem cabimento deixar ninguém de fora dessa grande nau que é o Brasil. Aqui tem terra suficiente para todo mundo. Aqui tem espaço suficiente para todo mundo. Aqui tem talento demais. Todo mundo aqui é talentoso. O que as pessoas não têm é oportunidade. E eu vim pedir para vocês, para que vocês dediquem esses próximos dias a cumprir aquilo que o nosso jingle canta e que o presidente Lula nos pediu. As nossas ideias não são aprisionáveis. As nossas ideias são o sonho de um Brasil justo, de um Brasil desenvolvido, de um Brasil que acolhe as suas mulheres de forma generosa porque sabe que nós somos imprescindíveis para o desenvolvimento dessa nação. Falei, Lula, eu estou aqui. Está esgotado o prédio. O que você quer da gente? Ele falou, companheiro Andrade. Vai lá e ganha essa eleição para mim. É três, é três, é três. É três, é três, é três, é três, é três. Tu é treze. E dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três É a tarde que o pouco é, é a tarde que o pouco é, é a tarde que o pouco é, é a tarde que o pouco é É Lula livre, é Lula livre, é Lula livre, é Lula livre atenção soldados que estão a bordo, preparem-se que lá vem o nosso mito a sertalhada vai chorar a noite toda hoje é melhor já ir se acostumando viu dia 7 de outubro, vote consciente Vote Jair Bolsonaro para presidente Tô com o Bolsonaro pronto pra qualquer parada Ideologia de gênero pode crer, não tá com nada Domingão de sol, o mito já chegou Dia 7 de outubro é 17, sim senhor